Para quem quer morar a uma quadra da Voluntários da Pátria, ter todas as conveniências próximas, essa é uma grande oportunidade. Vamos conhecer! A sala e a cozinha são integradas. Os dormitórios são amplos e bem distribuídos. Todas as unidades são bem arejadas e iluminadas naturalmente. Além disso, o prédio conta com elevador e uma bela sacada. Os apartamentos já estão em fase de finalização, porém os preços continuam da planta. Essa é a hora de investir.